Música Estamos de volta com o nosso Jornal Cidade, diretamente dos estúdios da WebTV Cidade de Anaúba e Serra Geral, a sua nova TV. Como a gente falou no bloco anterior, nós hoje estamos aqui com a presença ilustre da superintendente regional de ensino, aqui, Veracy Souza Jacob. Veracy, primeiramente, boa noite, muito obrigado por ter vindo aqui na TV e seja muito bem-vinda. Boa noite, Zé, boa noite telespectadores da TV Web. Para mim é uma alegria estar aqui mais uma vez, né, para prestar esclarecimentos do retorno das nossas aulas. Muito bacana. Veracy, nós já vamos iniciar já falando isso, a pergunta que não quer calar, a dúvida. Agora o ensino presencial é obrigatório, não é isso? Sim, Zé, a partir de amanhã, não é isso? Três do onze, quarta-feira, vai acontecer o retorno das aulas de forma presencial obrigatória. Porque até então, o retorno, ele era de forma híbrido. Estava acontecendo uma semana sim, uma semana não, né, remotamente. Mas a partir de amanhã, nós vamos ter esse retorno de forma presencial obrigatória. É o nosso desejo, a nossa alegria, né, as escolas estão assim ansiosas, os pais, os alunos, professores, diretores, para esse retorno presencial obrigatório a partir de amanhã. Claro que nós temos alguns municípios, Zé, que ainda não vamos ter esse retorno presencial obrigatório, porque nós temos os decretos impeditivos. Nós temos o município de Porteirinha, Riacho dos Machado, que ainda tem um decreto impeditivo. O município de Jaiba, nós ainda não aconteceu, né, esse retorno, mas já tem uma data prevista a partir do dia oito. O município de Serranópolis de Minas também, a partir do dia oito, também já tem o decreto do retorno também, que vai acontecer também de forma presencial, tanto na rede municipal como na rede estadual. A rede particular, ela também já aconteceu em alguns municípios, né, porque não são todos municípios, nós temos escolas particulares. Então, são as redes particular, municipal e estadual. A nossa rede, né, nós temos 17 municípios, então temos esses dois aí. Esse retorno, Zé, de forma presencial obrigatória, os alunos seguem um PET, né, que é como se fosse um livro didático que ele tem. Então, o aluno já cumpriu três PET, que corresponde a uma carga horária de 75%. Então, nós estamos no quarto bimestre, né, ele recebeu agora o quarto PET, que corresponde a 25%, né, da carga horária, mas o aluno, ele vai continuar com esse PET. Então, 2021, ele continuou com o PET ainda. Então, para 2022, que nós ainda não sabemos, né, a orientação que nós temos, né, tem uma nova resolução, que é a 4644, que traz todas as orientações para esse retorno presencial obrigatório. Então, é essa alegria que nós estamos contando, que amanhã nossas escolas, né, em receber nossos alunos para esse ensino presencial de forma obrigatória. Claro que nós vamos ter algumas restrições. Nós temos ainda alguns alunos que são considerados do grupo de risco, que são aqueles alunos que podem, nós podemos ter algum aluno que faz algum tratamento oncológico, né, com problema de diabetes, com problema, nós temos na... No nosso estado, alunos talvez que são portadores de HIV, né, Então, esses alunos são considerados do grupo de risco. Então, eles vão ter, né, um... Claro, eles vão ter um atestado, né, um laudo que eles podem apresentar para a escola e aí eles vão continuar na forma do ensino híbrido. Então, eles não são obrigados ao ensino presencial. E aí, para esse aluno, nós vamos ter um professor, né, que ele vai ser convocado para atender esse aluno de forma híbrido, né, no ensino remoto, tá? Porque todos os nossos professores, eles retornarão, né, eles vão trabalhar de forma presencial. É, estava acontecendo, Vera, assim, de forma remota e de forma presencial, onde tinha uma turma que iria uma semana na outra, outra turma. Ou seja, agora vai voltar todos os alunos, os 100% dos alunos dentro da sala de aula, né? Isso, isso. É, nós tínhamos uma semana, sim, uma semana não, né, mas agora vai retornar 100%. É claro que obedecendo ainda, Zé, os protocolos, né, uma versão 6.0, né, que é obedecendo os protocolos de saúde, né, da vigilância sanitária, da secretaria, né, de estado de saúde, que é a grande parceira junto com a educação, das secretarias municipais também, que são, né, junto com a secretaria municipal de educação. Então, esse, essa semana que estava remota, ela vai deixar de existir. Agora, é o 100% na forma presencial, com o uso da máscara, do álcool em gel, né, de todos aqueles cuidados que o aluno, se ele apresentar algum sintoma, a gente tem toda uma orientação. As escolas, elas têm um checklist de todo esse cuidado, né, que as nossas escolas passaram. Elas têm o acompanhamento, né, dos inspectores escolares, os diretores são bem orientados também, nossos professores. Então, nós temos toda uma preocupação, claro, com a saúde dos nossos alunos e dos nossos professores também. Sim. E como que está acontecendo a aceitação dos pais, Veracir? Zé, muito boa, tá? Ótima. Porque a gente percebe que nós estamos tendo, né, é assim, os pais, já têm toda uma mudança, né, uma segurança maior em poder estar frequentando os lugares. Então, a escola, também nós estamos sentindo essa segurança. E os pais podem se sentir seguros, porque a escola, claro que há uma aglomeração, né, por conta do número de alunos, mas há também uma preocupação, né, da escola nossa também, com os nossos alunos também. E os pais, a grande maioria deles, estão preocupados, sim, com o retorno. Porque um dia de aula presencial na vida dos nossos alunos faz uma grande diferença, tá? Alguém poderia dizer, ah, mas já estamos chegando no final do ano, né? Mas nós precisamos, né, ter esse retorno, porque nossos alunos, claro que eles estão se estranhando, eles estão, às vezes, com medo, mas isso a gente entende que é normal para nossos alunos e para os pais também, para os professores. Todo esse cuidado nós vamos ter e a gente entende que realmente não é fácil. Mas há, sim, uma aceitação muito grande. Nós já temos escola com reuniões de pais presenciais, já tivemos esse retorno, né, de forma híbrido, mas com um retorno muito bom. Apesar de termos município ainda com esses decretos impeditivos. Mas também há uma parceria muito grande e que estão sendo discutidos para esse retorno também. Que a gente espera que muito em breve resolva, né, resolva a situação para retomar as aulas, as aulas presenciais, que a gente percebe, até mesmo o diretor João Ricardo, ele citou isso aqui em off com a gente, retornando os jogos de futebol com torcedores dentro do campo, né? Isso. Retornando os torcedores, que nem amanhã vai ter um jogo de futebol em Minas Gerais aqui, em Belo Horizonte, no estádio, onde a gente está esperando 60 mil torcedores. Isso. Ou seja, 60 mil torcedores e os alunos não vão voltar para as aulas presenciais. A gente vê aí a grande juventude, com certeza a preocupação dos pais com os grandes jovens aí, estudando plenamente. Nós vamos ter também, a partir do dia 16, as avaliações externas, que é uma avaliação que nós chamamos de SAEB, que é uma avaliação, né, que ela é aplicada no Estado todo para avaliar os anos finais, que é o quinto ano, o nono ano e o terceiro ano do ensino médio. Então, essas avaliações, elas são muito importantes, porque é para medir, né, o conhecimento dos nossos alunos. Então, nós estamos preocupados, porque nossos alunos precisam ser avaliados. E como você disse, né, nós já temos aí festas, jogos, né, que já estão retornados. Então, é a hora das nossas escolas também. E o que a gente pede é a confiança dos pais, tá, para nos ajudar nesse retorno, né, para cobrar nossos alunos. E aqueles que não tiver condição, a gente vai ter todo um olhar, né, zeloso, cuidadoso, para com esses alunos. Sim, Veraci, numa última matéria que a gente teve com você, a respeito do retorno das aulas, você citou bem a respeito das reformas nas escolas. Você colocou a respeito dessas reformas. Tá acontecendo essas reformas das escolas? Já consegue, já, os alunos na sala de aula com essas reformas ou já foram executadas? Zé, sim, boa pergunta, né, e bem lembrado. Sim, nós temos na nossa regional, porque nós temos 17 municípios, eu tenho cinco escolas em reforma. Tenho duas em Janaúba, uma em Espinosa, uma em Rio Pardo de Minas e uma em Gameleiras. Então, essas escolas que estão em reforma, nós temos um olhar diferenciado, cuidadoso. Tá, então, as duas que nós temos aqui, a gente, nós estamos olhando particular com o diretor a situação delas. Tá, para que a gente vê como que isso vai acontecer. Mas eu já ativo, né, já entrei em contato com cada diretor dessas escolas, para que esse retorno seja de forma diferenciada por conta dessa reforma. Tá, e as nossas escolas estão muito bem cuidadas, todas elas, praticamente, quase todas, vamos dizer aí, 80% delas passou por reforma, né, pequenas reformas, mas que foram concluídas, estão muito bem cuidadas para receber nossos alunos de forma presencial na sua totalidade. Não, muito bacana. Veraci, vamos também, só para... Sim, pode continuar, fica com a vontade. As nossas escolas vão receber agora, em 2021, 50% de carteiras novas. Todas as escolas nossas, nós temos 90 escolas, todas elas vão receber 50%. E em 2022, vai receber os outros 50% de carteiras novas. Então, isso é uma alegria, os diretores estão muito felizes, né, em receber essas carteiras. E também recursos, também, para novos imobiliários nas nossas escolas. Todas as nossas escolas recebem o recurso para comprar novos imobiliários para as escolas. Então, isso é uma satisfação muito grande. Isso é muito importante, né, Veraci? Veraci, gostaria muito de agradecer a você, né, por ter vindo aqui. Tirar uma dúvida, que as pessoas estavam com essa dúvida nas ruas, os jovens, principalmente, os jovens também aí, com essa dúvida, os pais. Gostaria muito de agradecer a você por ter vindo. E o que precisar da WebTV Cidade Anaúba, Serra Geral, no meio do nosso diretor João Ricardo, nós estamos à disposição, à disposição do que for de interesse do nosso povo do Norte de Minas. Deixar você aí, ó, com a câmera ali, ó, já clã para os pais, para acabar essa preocupação e deixar nossos alunos voltar a estudar. Isso, muito obrigada. Eu agradeço muito a vocês, né, a TV Web, de ceder esse espaço para esclarecer a nossa comunidade escolar, né, das dificuldades que nós tivemos, né, nós não vamos enumerar aqui, mas eu acho que esse momento é o momento de agradecer, de alegria, e para que os pais confiem nas escolas, nos diretores, nos professores e peça seus filhos e tragam eles para esse retorno presencial. Nós temos uma parceria muito boa, né, da Secretaria Municipal de Educação de cada município. Eu quero agradecer aos prefeitos, aos secretários municipais por essa parceria. Quero aqui agradecer também a promotoria, tá, de todos os municípios, onde nós temos, né, com marca, promotores, que também tem nos ajudado muito, tá. Então, meu muito obrigado também. E, enfim, agradecer toda a comunidade escolar e confiar em nós, em mandar seus filhos para a escola. E qualquer problema que tiver, claro, nós estamos, né, na superintendência, nós temos uma equipe, os inspectores, para receber, né, qualquer situação que venha, né, de encontro aquilo que não estiver de acordo, né, aos protocolos sanitários para esse retorno. É claro que a gente entende que a comunidade está preocupada, né, Zé? Eu sei, nós entendemos, mas eu gostaria de dizer à comunidade escolar de cada município, de cada escola, tanto municipal como estadual, particular, que nós estamos lá na superintendência para esclarecer as dúvidas. E se tiver alguma situação, algum imprevisto, que isso possa ser sanado, né, para que os nossos alunos tenham esse retorno, para que eles possam voltar à sua vida normal, né, porque nós temos muitos alunos passando por dificuldade, muitas famílias passando por dificuldade por não poder ter o lugar, que era a escola, onde deixar seus filhos. Bacana. Então, meu muito obrigado a toda a comunidade escolar. Bacana, Veracir. Nosso muito obrigado mais uma vez aqui, em nome do nosso diretor, João Ricardo. Então, vocês ouviram aí, pessoal, ouviram aí, você que chegou agora aí, ó, que perdeu o nosso bate-papo aqui, a entrevista com a superintendente de ensino, a nossa superintendente regional, Veracir, Souza Giacomo, pode ficar muito tranquilo. Nós teremos repriso no nosso jornal hoje às 21 horas, amanhã às 12h30 e também às 18h. Ou seja, você vai estar muito bem informado para saber todas as dúvidas que nós tiramos aqui hoje com a Veracir. Ou seja, ô pai, ô mãe, na hora dos alunos voltarem para a escola, vão pensar no futuro dos seus filhos, quanto tempo e a falta que deve estar fazendo, ele estar dentro da sala de aula, aquele contato com o professor. Tá ok? Pessoal, gostaria muito de agradecer a você que esteve conosco aqui desde as 18h, acompanhando o nosso Jornal Cidade. Desejo para vocês uma excelente noite de terça-feira. Que Deus abençoe a sua vida. Agradecer ao nosso diretor João Ricardo pelo companheirismo de sempre e agradecer aquele que nos dá saúde e muita sabedoria para estar aqui à frente desse programa, que é o nosso bom Deus. Nosso muito obrigado. Estou indo embora. Volto na próxima quinta-feira com aquele quadro. Mostre o seu talento. Porque aqui no Jornal Cidade, fecha a cara que o assunto é sério. Música 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 Obrigado.